Olá, eu sou a Glace da GM Artes e Manias e hoje nós vamos aprender a fazer, nós vamos fazer juntas um protetor do puxador da geladeira, tá? É essa peça aqui, ó, tá vendo que bonitinha? É um protetor do puxador de geladeira pra geladeira duplex essa parte aqui vai no puxador do freezer e essa daqui no puxador de baixo da geladeira fica assim, um na direção do outro, tá? Na verdade, esse protetor aqui, ele tem dupla função, porque ele tem essa alça aqui, ó em que nós podemos pendurar o pano de prato, tá? Se a pessoa quiser pendurar o pano de prato, pode, senão serve só como enfeite, ok? Então, vamos trabalhar Então, pra fazer esse protetor do puxador de geladeira, nós vamos precisar de um molde um molde bem simplesinho, tá gente? Nós vamos fazer ele aqui agora Nós vamos pegar uma folha de papel ofício e vamos fazer o molde do puxador da parte do freezer, tá? É um retângulo de 16 por 11, tá? 16 por 11 Acho que dá pra vocês verem É um retângulozinho de 16 por 11, só isso O segundo molde, nós vamos fazer um retângulo maior numa folha de papel ofício Esse retângulo é um retângulo de 26 por 11,5, tá? 26 por 11,5 Feito isso, nós vamos marcar aqui Medir 3 centímetros e marcar aqui Desse outro lado, nós vamos medir mais 3 centímetros e marcar aqui, beleza? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tesoura de papel e vamos cortar esse retângulo, tá? Vamos cortar o retângulo Essa é uma peça bem vendável, tá gente? Porque fica bonitinha É uma novidade Enfeita a cozinha da dona de casa Evita sujar o puxador da geladeira Que a gente limpa a geladeira E a geladeira tá sempre com marca de dedo Porque as pessoas com a mão suja Ficam abrindo a geladeira, né? Então é bem vendável Cortamos o retângulo, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar Esse retângulo No meio Vamos dobrar ele no meio, tá? Vamos dobrar no meio Bem no meiozinho Lembra da marca que nós fizemos de 3 centímetros? Essa marca Daqui em diante nós vamos começar a arredondar, tá? Nós vamos começar a arredondar Arredondar A ponta Tá vendo isso aqui? Nós começamos a arredondar Deixa eu aumentar aqui Isso a mão livre mesmo, tá gente? É uma leve arredondada nas pontas Ó Tá vendo? E vamos cortar Por isso que nós dobramos ao meio Porque dobrando ao meio O que acontece? Automaticamente os dois lados Vão ficar simétricos Ó Tá vendo? E é esse moldezinho aqui Eu como... E o outro molde Que é só o retângulo Que é do puxador menor É só cortar Porque é reto Não tem mistério nenhum É só cortar Eu como já falei antes Eu gosto De passar para um papelão Os moldes Aí o que você faz? Bota em cima do papelão Risca Corta E você vai ter dois Dois moldes para essa peça Tá? Dois moldes Já que temos o molde Os em mão Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos Fazer a peça Tá? Cortar os tecidos Começar a A confecção da nossa peça Pra fazer a nossa peça Nós vamos precisar de Um retângulo Tá? Dois tecidos Duas Duas Dois cortes de tecido Pra fazer a frente E verso Se vocês quiserem Por exemplo Fazer O forro Fazer de um outro tecido Ou forro fazer de algodão cru Que é um tecido mais barato Não tem problema Porque o forro não vai aparecer Ok? Então Aí nesse caso Você vai cortar Um tecido da frente E um tecido de forro Tá? No caso aqui Eu estou fazendo o mesmo tecido Porque são pedaços tão pequenos Que Que não Não convém Não gasta Então é o seguinte Você vai cortar um retângulo De 36 por 15 Tá? Você vai cortar um retângulo De 33 por 15 33 por 15 Tá? Você vai cortar Uma vez Duas vezes no tecido E uma vez na manta R1 Ok? Manta R1 Gente Quer dizer o que? A manta É Ela Ela dá estrutura Ao trabalho R Quer dizer É o R de resina Tá? E quando tem R1 Tem a manta R1 E a manta R2 Os números Que vem do lado do R Quer dizer Quantos lados Tem essa resina A R1 Tem resina De um lado só A R2 Tem resina Dos dois lados Essa resina É porque No vídeo Não dá pra ver Mas é Um lado Mais feupudo E o outro lado Ele é mais áspero Mais durinho É uma resina Que tem nele Essa resina Ela é acionada Com o calor Do ferro Que se transforma Numa cola E ela estabiliza O tecido Em cima Dessa Dessa manta O tecido Vai ficar Um pouquinho Mais duro Em cima Da manta E vai ficar Estabilizado Vai ficar Colado Em cima Dessa manta Aí fica Melhor Pra trabalhar Ok? Então vocês vão Cortar Um tecido De 33 Por 15 Duas vezes No tecido E uma vez Na manta R1 Ok? Vocês vão Precisar também De um outro Retângulo Pra fazer O puxador Do freezer Esse retângulo É Ele tem 22 22 Por 15 Tá? 22 Por 15 E ele também Vai ser cortado Duas vezes No tecido E uma vez Na manta R1 Ok? Você vai Precisar Também De um outro Retângulo E esse você vai Cortar uma vez Só no tecido De 24 Por 6 Tá? 24 Por 6 E que esse Retângulo Zinho aqui Ele vai se Transformar Naquela alcinha Que onde vai Ser pendurado O pano de prato Você vai Precisar Também De Dois Pedaços De velcro Um pedaço Com 9 Centímetros Para o puxador Da geladeira E um outro Pedaço Com 8 Centímetros Que é Para o puxador Do freezer Tá? O velcro Quando nós compramos Ele já vem Assim Ó gente Em duas Em duas partes Tá? É o macho E o fêmea O macho É esse mais durinho A fêmea É feucudinha Tá? E é Um gruda No outro Então quando a gente Compra Já vem Assim Tá? Você vai Precisar Também De um pincel Porque Esse pincel Vai te ajudar Na hora De virar A peça Para ajeitar As quinas Os cantinhos Tá? Você vai Precisar De alfinete Uma tesoura De tecido Tá? Linha E agulha Tá? Para confeccionar A peça Então a primeira Coisa que nós Vamos fazer Agora É o que? É estabilizar Esse tecido Tá? Nós vamos Estabilizar Esse tecido Nós vamos Estabilizar Esse tecido Nós vamos Pegar Um tecido Desse Pegar Esse retângulo Vamos pegar Um tecido O outro A gente vai Deixar dobradinho Aqui Tá? Aqui Nós vamos Pegar um tecidinho Colocar em cima Da manta Do lado Onde está A resina Do lado mais grosso Tá? Vamos colocar aqui E vamos Passar com o ferro E o calor Do ferro Vai estabilizar E essa manta Vai ficar Grudadinha Aqui A mesma coisa Nós vamos fazer Com esse outro Aqui Esse retângulo Maior Nós vamos 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 botar Ele aqui Tá? Ó Aqui em cima Nós vamos botar Ele em cima Com a frente Pra cima Tá? E o avesso O avesso Em contato Com a resina E nós vamos Passar ele E ele vai Ficar estabilizado Ok? Deixa eu ver Se meu ferro Tá quente Cuidado Pra quando passar Não passar Assim o ferro Muito quente E queimar O tecido Tá gente? Tá? Já tá Estabilizado Tá vendo? Tá grudado Ele gruda No tecido E vamos Fazer a mesma Coisa Com aquele Retângulo Menor Tá? Com os dois Tecidos Estabilizados O que Que nós Vamos Fazer Essa Pecinha Ela Ela A gente Nós vamos Fazer um Matelassê Nela Pra fazer O matelassê O matelassê É o que? São São Linhas Retas De costura Que se cruzam Formando quadrados Né? Então Nós vamos Precisar De uma régua Eu elaborei Essa régua Aqui Como molde Tá? Ela tem 3 centímetros Tá? De largura Mas Cada um Vai fazer Né? Se quiser Fazer Uma régua Mais larga Pode fazer Só que Como A peça É pequena Eu preferi Fazer Uma coisa Mais delicada O que Que nós Vamos Fazer Nós Vamos Botar A peça De frente Pra gente Na posição Que ela Vai ficar Né? Como se Ela estivesse Em pé Nós Vamos Posicionar Essa régua Aqui E Mais Assim Diagonal Possível Vamos Vamos Pegar O lápis E vamos Marcar Aqui E o outro Lado Da régua Tá? Então Ficou Marcado Aí nós Vamos Apoiar A réguinha Na última Linha E riscar De novo E assim Por diante Sempre Apoiando A régua Toda Em cima Da última Linha Tá? Porque aí Vai ficar Tudo retinho Certinho Apoia E risca Que já tem O tamanho Exato Que a gente Quer Né? Então É só Apoiar Na última Linha Que a última Linha Fica como parâmetro Tá? Pra A distância Entre Uma linha E outra Ser a mesma E assim Até o final Ok? Agora Nós vamos Pegar Esse outro Lado Aqui E vamos Fazer A mesma Coisa Na diagonal Sempre Assim Na diagonal Porque aí Os quadrados Vão ficar Meio Hexagonais Sabe? Vai ficar Mais Mais bonito E a mesma Coisa Apoia A réguinha Na última Linha E faz Apoia Na última Linha Apoia A réguinha Na última Linha E vai Ela tem que Estar toda Apoiadinha Na última Linha Tá? Apoia Na última Linha E corta E faz Apoia Na última Linha E faz Nós estamos Fazendo o que? É o caminho Por onde A gente vai Ter que Costurar Eu não Sei se vai Dar pra Vocês Verem Porque eu Fiz Claro Pra não Ficar Marcado O tecido Mas Fica Uns hexágonos Tá vendo? Uns quadrados Meio hexagonais Assim Então Por cima Dessa Linha Nós vamos Começar A costurar Nós vamos Lá pra Máquina Fazer Isso Agora Mas Deixa eu Falar Uma coisa Primeira Pra vocês Quando For Começar A costurar O matelacê Não é legal Começar Aqui da Ponta Tá? Porque o primeiro Intuito da gente É assim Ah vamos Começar Da ponta Porque a gente Sempre comenta De uma Ponta De outra Mas O matelacê A gente A gente Tem que Começar Aqui Do meio A gente Faz Essa Linha Aí depois Faz Essa 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 Aí depois Pula pra cá Aí faz Essa Aí vem Voltando Pra que? Pra que o tecido Apesar de estabilizado O tecido Pode Criar algum Atrito Na hora De você Cortar E no finalzinho Dar defeito Se você Começar Pelo meio Não corre Esse risco Aí você Vai fazer Todos De um lado Só Depois Você Vai fazer Ao contrário Você não Riscou De um lado Depois Riscou Do outro Aonde você Riscou Você vai Fazendo E do outro Lado Você vai Costurando Também Linha Ponto reto E como Essa é Uma costura Decorativa Você coloca O ponto Maior Da máquina Pra ele Aparecer Tem pessoa Você pode Botar Uma linha Vermelha No caso Aqui A rosa Pode botar Uma rosa Choque Eu prefiro Colocar A linha Branca Eu vou Fazer Com a linha Branca Um ponto Maior Mais a linha Branca Ok Agora eu vou Pra máquina Vou fazer Em um E vou Mostrar Vocês Como fazer No outro Ok Então Gente Eu já Eu fui Na máquina Eu já Costurei Aqui O metal Lace Tudo Direitinho Tá vendo Não sei se dá Pra vocês Enxergarem Mas Naquelas Aquelas Linhas Que eu fiz Com a Reguinha Eu Fui Cobrindo Elas Com o Ponto Ponto reto Acho que Daqui De trás Tá Melhor Tá vendo Ó Como é Que dá Pra ver Direitinho Fiz Nas duas Peças Tá Nas duas Peças Estão Feitas Pra gente Não ficar Perdendo Muito Tempo Tá Então O que Que agora O que Que nós Vamos Fazer Agora Nós Vamos Pegar Aquele Tecido Que nós Separamos Lembra Que era Dois Tecidos Desse Retângulo Era Dois Tecidos Esse É o Retângulo Menor Tá Então Nós Vamos Pegar Aquele Tecido Que nós Separamos Nós Vamos Botar Frente Com Frente Com Frente Com Frente Tá Gente Frente Com Frente Nós Vamos Botar O Nosso Molde Do Retângulo Menor Aqui Em Cima Vamos Centralizar Direitinho E Vamos Riscar Tá Vamos Riscar Riscamos Agora Vamos Alfinetar Porque a gente Tem que Trabalhar Com Alfinete Alfinete Da Segurança Ao Nosso Trabalho Tá Nós Vamos Alfinetar Ele Direitinho E Nós Vamos Passar Uma Costura Mas Nós Vamos Deixar Um Pedaço Aberto Nessa Parte Aqui Menor Nós Vamos Deixar Uns Três Dedos Tá Vamos Marcar Três Dedos Vamos Fazer Uma Risca Assim Ó E Vamos Pra Máquina Costurar Nós Vamos Costurar Daqui De onde Eu risquei Até Essa Quina Dar A volta Aqui 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 E Parar Aqui Nessa Outra Metade Vamos Fazer No Início E no Final Um Retrocesso Mas Vamos Fazer Um Retrocesso Umas Duas Vezes Um Retrocesso Pra Ficar Bem Firme Porque Depois Nós Vamos Virar A Peça E Não Correr O Risco De Descosturar Tá Vamos Reservar Que Nós Vamos Fazer Isso Na Máquina Nós Vamos Pegar A Outra Parte O Outro Retângulo O Retângulo Maior Nós Vamos Pegar Aquele Outro Tecido Que É Par Com Esse Que Nós Separamos Nós Nós Vamos Botar Frente Com Frente Tá Frente Com Frente Nós Vamos Pegar Aquele Nosso Molde Que Nós Fizemos No Início O Que Tem A Ponta Arredondada Nós Vamos Dar Uma Centralizada Nele Tá E Vamos Riscar Quando Nós Vamos Para Máquina Nós Vamos Costurar Em cima Da Linha Tá Gente Em cima Da Linha Nós Vamos Batendo A Agulha Da Máquina Tem Que Bater Em cima Da Linha Do Desenho E Tá Que Riscado Aqui Que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Alfinetar Tá Nós Vamos Alfinetar Pra Dar Segurança Ao Nosso Trabalho Tá Trabalho Alfinetado Nós Vamos Começar A Nossa Costura Só Que Nós Vamos Também Deixar Pode Deixar Até Uns Uns Quatro Dedos Aqui Essa Peça É Maior Marcar Uns Quatro Dedos Tá Aqui Ó E Nós Vamos Costurar Nós Vamos Costurar Em cima Da Linha Do Desenho Tá Gente Em cima Da Linha Do Desenho Então Nós Vamos Pegar Daqui Onde Nós Marcamos Vim Aqui No Canto Arredondar Essa Costura Arredondada É Mais Difícil De Fazer Então Vamos Fazer Devagar E Com Calma Tá Gente Em cima Da Linha Quando Necessário Para Máquina Com Agulha Pra Baixo Levanta O Pezinho Da Máquina Ajeita O Tecido É Tudo Com Muita Calma Não Esquecendo Do Retrocesso Aqui No Início E No Final Porque Nós Vamos Ter Que Virar Essa Peça E Nós Vamos Precisar De Ter Segurança Que Não Vai Descosturar Lembra Aquele Tecido Menor Aquele Retângulo Que Nós Cortamos Um Só Então Esse Retângulo Você Vai Fazer Assim Você Vai Tá Aqui Tá Você Vai Dobrar Ele Ao Meio E Vincar De Preferência No Ferro Tá Gente Não Vou Usar O Fel Para Não Perder Tempo Vincamos No Meio Aí Agora Nós Vamos Pegar Essa Ponta Aqui E Vamos Encostar Ela No Meio E Vincar Aí Vamos Pegar O Outro Lado Encostar No Outro Meio E Vincar E Vai Ficar Isso Aqui Ó Vai Ficar Assim Aí Nós Vamos Dobrar De No Então Vai Ficar Bem Fortezinho Nós Vamos Para Máquina Vamos Fazer Aquelas Peças E Vamos Passar Também Uma Costura Em Toda A Volta Dele Dos Dois Lados Para Ficar Bem Bem Fortezinho Isso Aqui Tá Eu Vou Fazer Isso Lá Na Máquina E Já Já Nós Voltamos Tá Então Gente Ó Eu Já Costurei A Fitinha Que Vai Segurar O Pano De Prato Eu Já Costurei As Duas Peças Essa Daqui Eu Já Cortei Tá Aí Agora Eu Vou Cortar Maquina Porque Sempre Que A Gente Vai Virar Uma Peça A Gente Tem Que Cortar Os Bicos Tá Pra Não Ficar Embolado Só Toma Cuidado Pra Não Cortar Também A Costura Que Vocês Fizeram Tá Então Já Cortei Essa Tá Cortei Costurei E Cortei Essa Parte Aqui Aí Assim Essa Daqui Eu Cortei Os Cantinhos Tá Vou Cortar Também Esses Dois Cantinhos Aqui Ó Tá Pra Na Hora De Virar Não Ficar Um Bolo De Tecido Mas Sempre Que Nós Fomos Virar Uma Peça Que Ela Tem Partes Arredondadas Nós Vamos Ter Que Dar Piques Tá Pequenos Cortezinhos Em Volta Porque Aí Não Vai Ficar Repuxando Tá Gente Porque Se Não Fizer Isso E Toma Cuidado Pra Não Cortar A Linha Tá Onde Você Costurou Porque Se Não Estraga Todo Seu Serviço Mas Se Não Fizer Isso O Que Vai Acontecer Quando Você Desvirar A Peça Essas Partes Arredondadas Vão Ficar Repuxando Tecido Né Que Não É Uma Linha Reta E O Tecido Vai Repuxar O Tecido Não Vai Se Acomodar Dentro Da Costura Tá Já Fizemos Agora Nós Vamos Desvirar A Peça Daquele Lugar Que Nós Não Costuramos Tá Nós Vamos Desvirar A Peça Tá Dá Para Desvirar Na Boa Porque Nós Deixamos Três Dedos Vai Da Parte Afastada E Enfia Assim O Dedo Vai Do Outro Cantinho E Com Delicadeza Tá Gente Porque Senão Vocês Podem Descosturar Né Porque Se Vocês Não Fizeram A Costura Reversa Aqueles Pontinhos Atrás Para Arrematar A Costura Nessa Hora É Que É A Hora Da Verdade Porque Se Não Fizeram Vai Descosturar Tá Vamos Utilizar A Ponta Do Do Pincel Para A Gente Reforçar Aqui Esses Cantinhos Para Ficar Bem Bonitinha Peça Ó Cantinho Os Quatro Cantinhos Tá Gente Tem Gente Que Usa A A Tesoura Eu Não Gosto De Usar Tesoura Porque Eu Acho Que A Tesoura Pode Estragar A Peça Tá Aqui Nós Vamos Desvirar Essa Outra Peça Aqui Essa Daqui Vocês Vão Puxar Lá Da Parte Redonda Ó Lá Da Parte Redonda E Vai Puxando Com Delicadeza Mas Firmeza Porque Senão Não Vai Tá Você Vai Desvirar Ela Todinha Olha Que Bonitinha E E Aí O que Vai Acontecer Essas Peças Elas Vão Ficar Com a Costura Toda Embutida Tá A Costura Dela Vai Ficar Toda Embutida Com A Ajuda Do Cabo Do Pincel Você Vai Ajudar Ela No Arredondado Vai Vai Firmando Assim Que Ela Vai Assentando A Costura Por Dentro Tá Ó Não Esquecer A Quina Aqui Ó Essa Ponta Que Tem Uma Quina Porque Agora É Hora De Moldar A Peça Tá Gente Que Não Vai Deixar Peça Do Jeito Que Desvirou Não Pronto Tá Nossa Peça Tá Quase Pronta O Que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Pro Ferro Tá Nós Vamos Pro Ferro Nós Vamos Fazer Isso Aqui Ó Dá O Acabamento Zinho Nesse Nesse Cantinho Aqui Da Seguinte Nós Vamos Virar Assim Ó E Dar O Acabamento Zinho Tá Nós Vamos Passar No Ferro Assentar Costura Aí Nós Vamos Rebater Toda Costura Com Ferro Desse Lado Aqui A Mesma Coisa Nós Vamos Ajeitar Direitinho Tá Isso E Passar Com Ferro Tá Pra Ela Ficar Bem Assentadinha Então Já Passei Tá Tá Sentadinha Costura Aí Agora Nós Vamos Pra Máquina Nós Vamos Passar Uma Costura Aqui Ó Pra Fechar Então Nós Vamos Passar Uma Costura Em Toda Ela Tá Eu Vou Passar Um Zig Zag Se Você Não Tem Um Zig Zag Se Sua Máquina Não Tem Um Ponto Decorativo Você Pode Passar O Ponto Reto A Linha A Costura Ponto Reto Bem Na Pontinha Beleza Mas Antes Da Gente Fazer Isso Eu Já Vou Marcar Onde Nós Vamos Costurar O Velcro Que A A Já Vai Para A Máquina Já Costura Logo Tudo De Uma Vez Essa Parte Aqui Que É A Parte Do Freezer Ela É A Parte Que Nós Vamos Colocar O Velcro Ó Gente Tá Então É O Que Bota De Frente Para Você Tá De Frente Para Você Abre Velcro A Parte Fêmea A Parte Macho A Frente Do Tecido Porque Como O Tecido É Igual A Frente É Onde Está O Matelassé Tá A Frente Do Tecido Vai Ficar O Macho Tá Você Vai Centralizar Ele Aqui Na Frente Na Parte De Cima E Vai Botar Um Alfinete Tá Depois Você Vai Botar Lá Na Máquina Beleza Na Parte De Baixo Do Outro Lado Você Vai Botar A Parte Fêmea Tá E Vai Botar Também Centraliza E Bota Um Alfinete Você Vai Costurar Que Depois Você Vai Fazer Isso Vai Dar Um Abraço Você Vai Costurar O Velcro Depois Que Fizer O Zig Zag Na Ponta Ou A Costurazinha Na Ponta Da Peça Toda Você Vai Costurar O Velcro Nas Pontas Dele De Um Lado E De Outro Do Quadrado Tá Desse Retango E Vai Fazer Reservar Aqui Nessa Outra Peça Você Também Vai Passar Costura Decorativa Aqui Em volta Dele Todo Aí Depois Você Vai Virar E Nós Vamos Marcar Que Nós Vamos Colocar Esse Suportezinho Que É Para Segurar O O Pano De Prato Então Que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Dobrar Essa Peça E Vincar O Meio Tá Vincar O Meio Dela Descobrimos Qual É O Meio Aí Nós Vamos Marcar 11 Centímetros Tá 11 Centímetros Marcamos 11 Centímetros Um Pontinho Aqui Pra Cima Tá A Parte Do Avesso Tá Gente A Parte Do Matelacê Tá Pra Baixo A Parte Do Avesso Tá Pra Cima Onde Aí Marcamos Os 11 Centímetros Tá Marcamos 11 Centímetros Tá Marcadinho Aqui Nós Sabemos Que Aqui É O Meio 11 Centímetros Pra Nós Colocarmos Isso Aqui Nós Vamos Botar Desse Pontinho Aqui Pra Cá 3 Centímetros Ó Desse Pontinho Aqui Pra Cá 3 Centímetros Marcamos Desse Pontinho Aqui Pra Cá Mais 3 Centímetros Ó Mais 3 Centímetros Marcamos Então É os Dois Lugares Onde Vai Ficar O Nós Vamos Alfinetar A A Ponta Do Suporte Que Vai Segurar A Nossa Querida Nosso Querido Pano De Prato Cuidado Pra Vocês Não Colocarem Torto Tá Gente Assim Ó Estar O Continho Aqui Aqui Aí O que Vocês Vão Fazer Vocês Vão Abrir O Velcro De Vocês Vão Abrir O Velcro Abrir O Velcro E A Parte Macho Que Aquela Parte Mais Durinha Vocês Vão Centralizar Aqui Em Cima Dessas Dessas Das Da Astezinha Ó Desse Jeito Aqui Tá Vamos Botar Um Alfinete Aqui Então O que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Costurar Tá Então Não Precisa Costurar Primeiro Pode Costurar Direto O Velcro O Velcro Você Vai Costurar Na Extensão Dele Toda Quando A Máquina Você Estiver Costurando No Lugar Onde Está A Alcinha Você Dá Um Retrocesso Ali Para Fortalecer A Costura Porque Isso Aqui Vai Ter Que Suportar O Pano De Prato Tá Então Já Temos Um Agora Nós Vamos Virar De Frente Pra Gente De Frente Pra Gente E O que Nós Vamos Fazer Nessa Ponta Aqui Nós Vamos Botar O Outro Velcro O Velcro Feno Tá De Frente Pra Gente E A Nossa Peça Está Quase Pronta Ela Vai Ficar Assim Gente Tá Ela Vai Segurar E Ficar Assim Tá Eu Vou Lá Para Máquina Fazer Isso E Já Volto Para Nós Terminarmos A Nossa Peça Ok Então Gente Já Fiz Tá Já Fiz Todo O Processo Já Costurei Já Já Fiz O Zig Zag Em Volta Da Peça Já Costurei Isso Aqui Então Agora Nós Vamos A Nossa Peça Tá Pronta Né A Frente É Essa Tá Pronta Nossa Peça Tá Aqui Né Só Que Ela Está Funcional Mas Ela Não Está Decorativa Ela Está Funcional Porque Ela Vai Realmente Se Propôs A Fazer Ela Vai Cobrir Né O Puxador Da Proteger O Puxador Da Geladeira Ela Realmente Dá Para Pendurar Aqui Um Pano De Prato Mas Ela Não Está Decorativa Porque Olha Só Ela Está Muito Simples Então O que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Decorar Isso Aqui Quem Domina A arte Do Pet Aplique Quem Pode Fazer Um Pet Aplique Aqui Uma Figura Legal Aqui Também Botar Uma Renda Uma Cianinha Um Galãozinho Eu Trouxe Aqui Alguns Trabalhos Em Fuxico Nós Vamos Enfeitar Com Fuxico Tá Nós Vamos E Para Enfeitar Nós Temos Que Armar Ele Assim Nós Não Vamos Enfeitar Ele Assim Tá Porque Nós Temos Que Saber Aonde Colocar O Enfeite Né E A Frente Do Objeto Então É o Seguinte Eu Vou Usar Cola Quente Mas A Minha Cola Quente Eu Vou Usar É Então Nós Vamos Colar Com A Cola Quente Tá Eu Vou Pegar Essa Flor Aqui Vou Colocar Ela Botar Um Pouquinho De Cola Quente Depois Sabe Depois Que Ela Tiver Colada Com A Cola Quente Eu Vou Vim Com Um Ponto Invisível Tá Gente Porque Só A Cola Quente Não É O Bastante Só A Cola Quente Não Não Vai Proteger Quando For Lavar Ó A Folhinha Vou Botar Aqui Assim Pra Assim A Cola Quente Tô Usando Mas Pra Adiantar O Serviço Aqui Pra Vocês Poderem Ver A Peça Pronta Sem Tanto Desperdício De Tempo Esse Fuxiquinho Aqui Pequeno Eu Vou Botar Ele No Meio Da Flor Tá Pra Ser O Miolinho Da Flor Essa Minha Cola Quente Aqui Tá Uma Coisa Pronto Aí Tem Também Esta Borboletinha Aqui Ó Que Eu Vou Botar Ela Aqui Como Se Ela Tivesse Voando Pra Cima Se Vocês Espero Que Vocês Estejam Gostando Tá Gente Do Vídeo Se Vocês Estiverem Achando Interessante O Vídeo Que Eu Tô Postando Por Favor Compartilhe Com Os Amigos Tá Mais Amigas Aí Vamos Aqui Pra O Puxador Tá Vamos Colar Primeiro A Flor Zinha Essa Flor Zinha De Fuxico Dá Uma Vida Gente A Ao Trabalho E Isso Aqui Eu Já Ensinei No Outro Vídeo Vou Deixar Eu Vou Deixar O Link Aí Embaixo Pra Vocês Verem Como Fazer Tá Que Tudo Isso Que Eu Tô Botando Aqui A Folha A Borboleta O Miolinho A Flor Eu Fiz No Meu Vídeo Anterior Tá Eu Vou Deixar O Link Pra Vocês Darem Uma Chegadinha Lá E a Borboletinha Eu Vou Colocar Aqui Assim Como se Tivesse Vamos Botar Um Miolinho Primeiro Se Inscreva No Meu Canal Toda Terça E Quinta Vou Trazer Novidade Pra Vocês Gostaria Muito Também Que Vocês Nos Comentários Falasse Assim As Coisas Que Vocês Gostariam Que Eu Que Eu Trouxesse Pra Vocês Tá Que Eu Fizesse Dessem Sugestões Tá Agora Eu Vou Desligar Um Pouquinho A Máquina A Coisa Porque Eu risquei Aqui Uns Pontinhos Eu Vou Fazer Um Caminho Da Borboleta Tá Com A Linha De Bordar Tá Gente É Simplesinho Deixa De Ligar Aqui Então Gente Aqui Eu Fiz O Caminhozinho Tá Vendo Caminhozinho Da Borboleta Em Pretinho E O Projeto Ficou Assim Aqui O Pano De Prato Esse Pano De Prato Aqui Nós Já Fizemos Na Na Aula Passada Eu Vou Deixar O Link Do Pano De Prato Como Fazer E O Link Das Flores De Fuxico Tá E Ficou Assim Um Trabalhinho Nosso Bonitinho Rápido De Fazer Tá Qualquer Pessoa Pode Fazer Qualquer Um Iniciante Pode Fazer Tranquilíssimo Gasta Pouco Material Isso Aqui Você Pode Vender A 15 Reais Vendendo A 15 Reais Você Tem Um Lucro Razoável E Dá Para Vender Até 20 Gente Porque Olha Que Bonitinho Um Pano De Prato Eu Vendo A 20 25 Reais Tá Que Bonitinho E Fica Assim Na Sua Geladeira Puxador Junto Com Pano De Prato Fica Uma Gracinha Fica Uma Gracinha Não tem Quem Chega Na Sua Casa Querendo Saber Nossa Que Coisa Bonitinha Que Coisa Delicada Para 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 De Presente Final De Ano Ainda Dá Tempo Ano Novo Quando For Passar Na Casa De Alguém Ainda Dá Tempo Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Adorei Tá E Vou Desejar Um Bom Natal Para Vocês Que Essa Semana Final Da Semana Já É Natal Feliz Natal Para Vocês Para Toda Família De Vocês Que Que Seja Um Natal De Paz Né De Paz E Renovação Tá Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Gostaram De Uma Curtida No Meu Vídeo Se Gostaram Também Podem Compartilhar Compartilhe Com As Suas Amigas Com Seus Grupos De Costura É Uma Peça Muito Bonitinha Fácil De Fazer Rápida De Fazer Gasta Pouco Material E Eu Tenho Certeza Que Vocês Vão Ter Bastante Pedido Para Fazer Porque Um Pano De Prato Sempre Vem Acompanhado Com Outra Coisa E Ela É Super Útil Na Cozinha Tá Bom Natal Para Todas Um Abraço Até A Próxima Semana